Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre sequências, porque eu vou fazer uma pequena pausa nos axiomas de enumerabilidade, porque no último vídeo a gente acabou vendo definição de sequência convergente, viu alguma relação que ele tem com espaços que satisfazem o primeiro axioma de enumerabilidade, os espaços que possuem bases locais enumeráveis, viu que isso era bem próximo, aí como já introduziu a ideia de sequência convergente, eu resolvi colocar a ideia de sequência convergente aqui também, tá, então vou fazer um vídeo só para fechar um pouquinho alguns assuntos para sequências convergentes e aí depois disso a gente volta para os outros axiomas de enumerabilidade, tá bom? Então vamos fazer uma primeira proposição, que na verdade nem faz uma ligação com axiomas de enumerabilidade, ele faz uma ligação com axiomas de separação, que a gente já tinha visto antes, então essa aqui é a proposição se você tiver um espaço Hausdorff, ou seja, x Hausdorff, t2, dados x, y pertencentes a x e xn, sequência de pontos de x, pontos de x, tais que axiomas de convergem para x e xn convergem para y, então o ipx é igual a y. famoso resultado, unicidade do limite, a gente consegue unicidade do limite para espaços Hausdorff, menos que isso em geral você não consegue garantir essa unicidade aqui, tá, você pode ter a sequência convergente para um monte de pontos, beleza? Então vamos lá, vamos tentar fazer a demonstração, demonstração não precisa fazer nada aqui, que o escrito está na apostila, mas a gente vai fazer um desenho aqui, que é bem mais fácil de entender, ó, pega a sua sequência, isso aqui é a minha sequência dos xn, aí você tem o ponto x e o ponto y, tudo bem? Então põe o nome dele aqui, x, y. Como é Hausdorff, primeira coisa, usa a hipótese de ser Hausdorff para esses dois aqui, né? Suponha que eles sejam distintos, para a gente chegar a uma contradição, se eles são distintos no espaço Hausdorff, tem um aberto para cada um, e os dois abertos são disjuntos entre si, mas agora usa o fato do x, da sequência xn convergir para o x, isso quer dizer que a partir de algum n0, vamos chamar esse n0 de nx, né, para lembrar que depende do x, a partir de algum nx, todo mundo fica aqui dentro, certo? Certo? Aqui, como converge para o y, a partir do ny, todo mundo fica para cá. Bom, mas o nx e o ny são comparáveis, né? Vamos supor que o nx é maior. Bom, o maior deles, repara que, bom, a partir do nx está aqui, mas se ele é maior que o ny, quer dizer que também a partir daqui do ny estava para lá, então o próprio nx está aqui e aqui, impossível, contradição. Então, você tem que, para Hausdorff, você tem a necessidade do limite, veja que a gente teve que usar o fato aqui que os dois abertos eram disjuntos, senão você não consegue tirar esse resultado, beleza? Depois desse resultado, aí agora a gente pode tentar fazer um exemplo aqui, que é um exemplo, aí agora sim, mexendo um pouco com axiomas de enumerabilidade, coisas assim, ele é um exemplo que já estava na apostila, estava na lista de exercício, é o que eu chamo de reto esburacasa, esburacada. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que esse exemplo é interessante. Então, reto esburacada. Inclusive, esse exemplo é legal para axiomas de separação, para axiomas de enumerabilidade, esburacada. Como que funciona isso aqui? A definição formal está lá, mas a gente, eu vou tentar fazer mais uma ideia do desenho aqui da coisa. Imagina que você tem, então, aqui, você tem a reta real, você tem um x, e eu vou falar como é que é um aberto básico em volta dele. Isso aqui é bem linguagem de topologia, tá? Em geral, em topologia, quando a gente vai falar de escrever os abertos, a gente, em geral, descreve os abertos básicos em torno de um ponto. Pensa assim, tipo, conjuntos da forma que eu vou descrever são os elementos da base local em volta desse ponto, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, esse cara, o que é um aberto básico em volta dele? Você pega um intervalo aberto, como você pegaria na reta real, normalmente, tudo bem? Mas, você pode escolher uns buraquinhos aqui, pode tirar desse conjunto uma quantidade enumerável de pontos. Vamos pôr isso aqui, é um C. Então, se você tiver um intervalo aberto, então, vamos deixar assim, um intervalo aberto I, e tirar um conjunto C enumerável, então, intervalo aberto, conjunto C enumerável, isso continua sendo um aberto, tá? Repara que na reta usual isso não é verdade, você tira esse conjunto enumerável aqui, pode ser que é da bobagem, mas, no caso aqui, a gente vai declarar como sendo aberto. Uma coisa que eu sei que dá confusão, porque é chato de escrever, é sutil, mas o que eu quero passar é a ideia do contrário, hein? Esse C não é fixo, troquei o intervalo, posso tirar outro conjunto, fiquei com o mesmo intervalo, troco, tiro um enumerável, depois eu tiro outro enumerável, todos esses são abertos, o C não está fixo, posso variar tanto o intervalo como o conjunto C, tá? Peguei o intervalo, tirei um conjunto enumerável, é aberto. Essa é a definição da reta esburacada, tudo bem? Então, aí agora, olha, o que acontece? Se você for olhar uma coisa que é de graça aqui nessa reta, é que qualquer conjunto, se você pegar um conjunto E enumerável, E contido em R enumerável, E é fechado. Tudo bem? Jeito fácil de mostrar, pega um ponto que está fora, mostra que ele não é aderente, você pega um aberto qualquer, pega a reta real inteira, por exemplo, pode ser o seu intervalo, e tira o E, já deu que ele não é aderente, certo? Então, qualquer conjunto enumerável é fechado. Isso implica que, se você tiver uma sequência que converge para um ponto, isso aqui implica que existe um N tal que XN é igual a X. Por quê? Porque o conjunto dos XN é um conjunto enumerável, portanto, fechado, e se o X está no limite da sequência, ele está no fecho, mas o fecho é igual ao próprio conjunto, porque a gente acabou de comentar que ele é fechado. Bom, então, ele tem que ser um dos elementos do conjunto, isso aqui é um jeito de falar que ele é um dos próprios elementos do conjunto. Então, não existem sequências não triviais que sejam convergentes, elas só convergem para pontos dentro dela mesma, ou seja, aí você consegue mostrar, é um exercício simples, você vai fazer na sequência, não é o que eu estou afirmando aqui ainda, mas é que, então, sequência convergente nesse espaço, sem somente ser, ela é trivial, no sentido que ela é constante a partir de um certo ponto. Tudo bem? Isso é uma outra parte. Eu não vou usar tudo isso, vou usar só o fato que ele tem que ser um dos elementos. Beleza? Bom, mas olha o seguinte, olha, o 0, o ponto 0, pertence ao fecho do intervalo 0,1. Na topologia da reteira de buracada, é lógico que ele pertence na topologia usual, mas nessa aqui também. Qualquer aberto que você pega em volta do 0, vai ser um intervalinho aberto, ele vai pegar pontos aqui, mas ele vai pegar uma quantidade não enumerável de pontos dentro desse cara. Você só pode jogar fora enumeráveis. Então, aqui, ele está no fecho. Então, o 0 está no fecho, mas não existe uma sequência xn. Vamos pôr um abuso aqui assim. Não existe uma sequência lá dentro, tal que xn converge para 0. Acabou de mostrar, por quê? Porque se a sequência estivesse lá dentro, o fecho dela está lá dentro também, porque o fecho dela é ela mesmo, e o 0 não está lá dentro. Então, 0 está no fecho, mas não tem sequência lá dentro que está lá dentro. Lembra que no último vídeo eu acabei mostrando que para espaços que satisfazem o primeiro axioma de numerabilidade, se está no fecho, tem uma sequência que converge, ou seja, reta esburacada não vale isso. Portanto, o que a gente tira aqui? Reta não vale o primeiro axioma de numerabilidade. Por quê? Porque uma consequência era o contrário disso que a gente acabou de tirar. Então, a gente não tem esse axioma de numerabilidade valendo aqui. Tudo bem? Ok, então vamos agora para um, já que a gente falou um pouco de sequências, vamos só fazer uma última definição aqui, as últimas definições, que é sobre sequências de Cauchy. Aí, esse aqui é um conceito, formalmente esse conceito é métrico, esse conceito não é topológico. Na minha definição vai entrar métrica, mas isso ainda não prova que ele é um conceito estritamente métrico. O que a gente vai conseguir provar isso mais para frente no curso? Mas, deixa eu só explicar o que eu quero dizer com isso. Eu vou dar um conceito aqui, ele vai usar a métrica, ele vai valer para espaços métricos, e mais para frente a gente vai ver que esse troço não é preservado em espaços topológicos, do tipo, no sentido que a gente ainda não começou a trabalhar com funções, mas depois a gente vai ter homeomorfismos, homeomorfismos entre espaços topológicos, mesmo que os dois sejam métricos, o homeomorfismo não precisa preservar sequências de Cauchy. Eles vão preservar sequências convergentes, mas eles não vão preservar sequências de Cauchy, a princípio. Então, você pode ter dois espaços, métricas diferentes, métricas que são equivalentes, que a gente vai ver isso depois, ou seja, elas têm a mesma topologia, então, portanto, as mesmas sequências convergentes, mas um pode ser completo, que é uma definição que eu vou fazer daqui a pouco, e o outro não, e o problema está na sequência de Cauchy. O conceito que não é topológico é a sequência de Cauchy. Então, vamos fazer a definição aqui. Então, seja xd métrico, então, cuidado agora, a gente está no universo dos espaços métricos. Dizemos que uma sequência é de Cauchy. Então, essa é a definição. Se para todo y maior que zero, que você me dá um y real, existe um n₀, para qualquer dois pontos que você pegue depois desse n₀, a distância do xn para o xm é menor que esse y que você me deu. Pensa assim, sequência convergente, a gente está tentando capturar uma ideia de que os pontos da sequência estão chegando próximos a um ponto fixado. Sequência de Cauchy, eles simplesmente estão falando que eles estão ficando próximos entre si, não necessariamente entre pontos, chegando perto de um lugar fixado a priori. Tudo bem? Uma relação que você tem de graça é que toda sequência convergente é de Cauchy. A volta não precisa valer. Então, vamos pôr essa proposição. Essa proposição é bem tranquila. Como eu estou falando de sequência de Cauchy, tem que ser um espaço métrico. Então, toda sequência de Cauchy. Desculpa, toda sequência convergente, estou fazendo o lado que não vale, toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Antes da gente demonstrar, vamos discutir a volta um pouquinho. A volta não vale. A volta não vale nem espaços métricos, não vale nunca. Do tipo, quer dizer, sob certas hipóteses, a gente consegue fazer valer isso, a definição de quando vale, na verdade, é quando vale a volta, a gente tem uma definição para isso, que vai chamar de completo, mas, no geral, isso aí não vale. E não vale por um motivo bem idiota. Quer ver, por exemplo, você pega a sua sequência convergente não trivial favorita, no sentido que todos os pontos dela são distintos e convergem para um ponto distinto da sequência. Por exemplo, 1 sobre n, convergem para o zero na reta real. Agora, você pega o subespaço desse espaço grande, que é todos os pontos que não é o zero. Bom, a sequência, ela deveria convergir, porque ela, certo, ela ia para o zero, mas o zero não está mais lá dentro. Então, ela não converge para nenhum outro lugar, por causa da unicidade, você vai brincar um pouquinho com esse tipo de coisa. Mas lá, a continuação de Cauchy. Então, o Cauchy não fala nada sobre o limite dela. Então, é fácil fazer uma sequência que era convergente, e de Cauchy deixar de ser convergente, porque você joga fora o limite dela. O Cauchy fica, né? Como é que é a demonstração disso? Demonstração é, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que ela é uma sequência de Cauchy. Então, eu tenho que ver aqui, esse troço aqui. Então, fixe Y positivo. E agora, vamos usar o fato de que ela é convergente. Vamos fazer um desenho aqui no canto? Você tem aqui os pontos, eles estão chegando perto de um X, que está aqui. Eu vou pegar uma bola de raio, Y sobre 2, aqui em volta dele. Se eu pegar raio de Y sobre 2, porque na verdade eu vou ter que comparar dois pontos, então, já meio intuitivamente, eu já acho que vai dar certo com Y sobre 2. Se não funcionar com Y sobre 2, a gente pega Y sobre 3. Ou você não fica fazendo essas frescuras de botar quem que é a conta que você tem que fazer, e só fala que dá para ter feito melhor, mas tudo bem. Vamos fazer assim que parece que é mais bonito, né? Dá uma impressão de que a gente é mais esperto. O que eu quero fazer? Fixe o Y positivo. Como é convergente, como Xn, eu não escrevi no enunciado, mas ela converge para algum X, para algum X, certo? Ela é convergente, então ela tem que ter um lugar para onde ela converge. Existe N0, tal que para qualquer N maior ou igual que N0, distância do X para o Xn é menor que Y sobre 2. Vamos mostrar que esse N0 funciona para a Cochi. Como que você faz isso? Pega, então sejam, vamos colocar aqui para caber tudo ali embaixo, sejam N e M maiores ou igual que N0. E eu vou dar a estimativa aqui da distância do Xn para o Xm. Lembra que eu falei que ia ter 2? Lembra que eu falei que ia ter 2? Só que os dois aqui. Triangular, você compara o Xn com o X e o X com o Xm. Certo? Fiz nada aqui, só acrescentei o X que é onde eu tenho alguma ideia. Mas esse é menor que Y sobre 2, porque esse aqui é maior que N0. Esse é menor que Y sobre 2, porque esse aqui é maior que N0. Então isso aqui é menor que Y sobre 2. Mais Y sobre 2, que é igual a Y. Então deu na lata aqui o que a gente precisava. Você tem um pouco de medo de fazer essas coisas, põe Y sobre 3, que isso aqui vai ser estritamente menor que Y, mas não precisa, né? A gente gosta de viver no perigo aqui. Tá certo? Então isso aqui mostra que toda sequência convergente é também uma sequência de Cauchy. Exemplos fáceis para você fazer que a volta não vale. Na verdade, quando a volta vale, a gente dá um nome especial, que a gente ainda não vai usar agora, mas que tem lá um monte de exercícios para vocês verem depois. Se XD, então espaço métrico, é tal que, vale a volta do último, então quer dizer o que? Que tal que toda sequência de Cauchy é convergente, dizemos que X é completo. Tem lá uns exercícios para fazer sobre isso. Esse conceito é super importante no universo dos espaços métricos. Quando você está com o espaço completo, as coisas funcionam, que é uma beleza, tem um monte de propriedade interessante que você acaba ganhando neles, e eles têm um certo bom comportamento, tá? Por exemplo, se você descer para subespaço, começa com o espaço completo, desce para o subespaço fechado, ele é também completo. Ele herda a métrica, e essa métrica continua sendo completa nesse de baixo. Tudo bem? Então, ó, isso aqui fecha um pouquinho o que a gente vai falar sobre as sequências por enquanto, a gente provavelmente volta nesse assunto mais pra frente com outros exemplos, mas aí no próximo vídeo a gente volta para os axiomas de numerabilidade. Beleza? Então é isso aí por enquanto.